Lá vai bater a bola o Johnny aqui, vai bater a bola de trás É isso aí Ricardo Johnny na Rafa Olha pessoal, parou a bola Não sei se ficou com o ponto né, mas Vai medir a bola aí Estão medindo aqui pra ver se é o ponto Fez o ponto pessoal, ele bateu a de trás, pegou a da frente Mas pegou trocando e ficou com o ponto Agora vai jogar a última bola o Samba Mar né O Virapires tem duas bolas pra trás ainda Vai ter que jogar ponto aí né E é complicado que ele não tá jogando a ponto né Ele só tá batendo Será que se ele não encaminhar bem pra ele jogar essa outra no ponto aí Não é forte É um pouco forte É aquilo que eu falei, se ele não encaminhar bem ela vai... Ai 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 Será que não ficou ruim não, fez o ponto pessoal Fez o ponto, tem que pegar Fez o ponto, vai ter que pegar o tiro agora né Pegar o tiro, não pode sair balinho, não pode sair a bola dele Pra fazer seis né, tem que pegar um tiro preciso aí né O Johnny vem na Rafa Tem uma parada de bola do Johnny Olha que coisa linda pessoal Eu falei, tinha que ser um tiro preciso aí Pra não arrancar, pra não sair o balinho Não sair a bola dele e pegou onde tinha que pegar Bela bola dele